Dorico, e tu tens hoje já os nomes de alguns jogadores que tu gostaria de renovar, de renovar o contrato, ou alguns até de dispensar, claro, não precisa citá-los, mas tu já tem em mente alguns jogadores para renovar e alguns para dispensar? Eu tenho por formação e por característica fazer muita pesquisa, muita investigação, então eu consegui através de alguns recursos que a gente usa para pesquisar jogadores, alguns sites que tem os plantéis, eu consegui praticamente todos os jogadores que o Grêmio tem hoje sob contrato, são em torno de 70 jogadores que o Grêmio tem, e obviamente que isso gera uma análise de cada um deles, os contratos quando vencem, a gente tem já a noção de quem pode ficar e quem não deve ficar, e o Grêmio precisa de uma grande reformulação no plantel, nós temos um gasto muito grande com folha de pagamento de jogadores que não estão no Grêmio, nós temos 18 jogadores emprestados para outros clubes, o Grêmio pagando deles, se não integralmente, pelo menos parte do salário, nós temos 27 jogadores na transição, é um custo muito alto, então essas coisas precisam ser revistas no Grêmio, e sem dúvida nenhuma nós já temos tudo mapeado, sabemos as posições que precisamos contratar, sabemos os jogadores que podem permanecer, claro que isso tudo é uma construção que tem que ser feita com base nos contratos, se os jogadores que nós entendermos que não servem para 2023 tem que ser negociados, porque infelizmente alguns tem contrato mais longo, mas sem dúvida nenhuma nós temos já uma boa noção do que vamos encontrar. O forte creche da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio!